Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Oi, que achar? Você veio ver qual é a receitinha maravilhosa que tem hoje, né? Isso mesmo, você já sabe qual é, né? Mas a mamãe vai fazer uma surpresa pra mim. Ela não me falou qual é o sabor da papinha. Ai, meu Deus do céu, tomara que cheio de sabor delicioso. Ah, mas também, né? Qual que é sabor eu acho delicioso? Mas, gente, você aí tão quietinha, você não é minha criança, eu nunca vi você aqui. Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz. Aqui tem muita bagunça, tem muita confusão, tem muita guitaria, tem babado, tem pa cheio, tem receitinha, tem escolinha, tem muita coisa legal. A gente também já mostra o nosso material escolher pra vocês. Então fica aqui e não sai daí. Mamãe, chega mais! Olá, crianças! Mamãe, como vai ser a receita de hoje? Ah, você já vai saber, Amandinha, vai ser uma papinha muito deliciosa. Ah, isso eu já achei, mamãe, que hoje já faz coisa gostosa. Então vamos lá começar a papinha, hein, Amandinha? Pra nossa receitinha de hoje, eu vou começar usando creme branco. Pode ser creme de corpo, qualquer tipo de creme que você tem na sua casa. Esse creme aqui a gente já não usa mais, por isso que eu vou usar ele. E os nossos dois sabores de papinha de hoje serão? Laranja e uva, será? Não! Hoje nós vamos fazer uma papinha super diferente. Na verdade, duas papinhas. Eu vou fazer uma papinha de churros, que é meio marronzinha, meio cor de abóbora. E vou fazer uma papinha de jabuticaba, que vai ser essa roxinha aqui. Eu vou precisar também de um copinho pra misturar a nossa papinha. E uma pazinha também. Um pouquinho de água. Eu tenho também esses dois potinhos aqui que eu vou guardar a papinha. Mas se você não tiver, você pode guardar em qualquer outro potinho. E pra hora do papá da Amandinha, eu vou usar esse pratinho e essa colherzinha. Vou começar colocando o meu creme nesse potinho aqui. A quantidade de creme depende de quanto papinha você vai fazer. Eu vou colocar uma quantidade suficiente pra colocar naquela vasilinha ali. Assim, eu acho que já está bom, hein? Agora vou pegar a minha aguinha e vou colocar algumas gotinhas do meu corante. Vou fazer primeiro esse aqui que é de churros. Vamos lá. Algumas gotinhas. Uma. Já é o suficiente. Porque já vai ficar com uma cor bem legal. Agora é só mexer bem de levinho. E olha a cor que ela ficou. Não ficou um laranja muito forte pra ela não ficar de laranja e nem ficar de abóbora. Vamos colocar aqui bem no potinho toda a aguinha. É ideal que você, primeiro, dilua o corante na aguinha. Porque senão ele dá um monte de bolinha aqui e embola toda a papinha. Vamos mexer bastante até ele virar uma papinha de churros. A Amandinha vai adorar, porque a Amandinha adora churros. Ah, mas também quem não adora, né? Churros é muito gostoso. Olha só a cor que ficou. Uma cor bem clarinha e bem divertida. Ah, essa minha Amandinha vai adorar essa papinha de churros. Agora eu vou colocar aqui nesse potinho. Pra eu poder guardar. Então eu vou colocar aqui bem devagarzinho. Pra não derramar a papinha de churros que eu fiz pra minha Baby Alive Amandinha. E vou completando o potinho. Até ele ficar bem cheinho. Se sobrar um pouquinho depois, não tem problema. A gente pode guardar em outro lugar. Ou até mesmo dar agora mesmo pra Amandinha. Porque eu acho que ela não vai reclamar nem um pouco. Ela vai adorar comer a papinha de churros agora. Já experimentar. Mas já tá acabando. Olha só. Pronto. Agora é só fechar aqui. E eu vou guardar pra Amandinha experimentar daqui a pouco. Olha essa papinha de churros. Vai ficar uma delícia, mamãe. Vamos lá fazer jabu de cabo. Vai ficar gostosa, mamãe. Calma, Amandinha. Uma coisa de cada vez. Ah, mamãe, mas eu tenho peixe. Meu estômago tá com peixe. Que é de G. Meus dois estômagos. Ah, e essa minha Amandinha. Vamos lá. Segunda papinha. Vou colocar um pouco de creme aqui. Vamos lá. Um pouco de creme. Eu acho que essa papinha vai ficar super divertida. Porque eu nunca fiz uma papinha de jabu de cabo. E nem de churro pras minhas meninas. Elas vão adorar com certeza. Agora eu vou pegar a minha aguinha. E vou colocar algumas gotinhas desse corante aqui. A jabu de cabo é bem escurinha. Então eu vou colocar várias gotinhas. Vamos lá. Eu acho que três gotinhas já fica bom. Deixa eu experimentar aqui. Uma. Duas. Opa. Ai meu Deus. Vocês pularam quatro gotinhas. Mas não tem problema. Vamos mexer. Olha como ficou bem roxinho. Da cor de jabuticaba. É só colocar aqui. E agora misturar. Vamos mexendo. Ai tem que mexer com muito cuidadinho. Que essa aqui ficou bem cheia. Pra não derramar. Então vamos mexer com calma. Isso mamãe. Não derrama não. Porque senão vai gastar meu papá. Calma Amandinha. Nós não vamos gastar o seu papá. Fica calminha. Ah mamãe. Eu fico preocupada. Porque papá é uma coisa que não pode desperdiçar. Não é que acha? É. Isso é verdade. Né. A gente não pode desperdiçar o papá. Porque o papá é muito bom pra saúde. E a gente não pode deixar ele ser jogado fora. Né Amandinha. É caralho mamãe. Quem aí tiver papá pra jogar fora. Joga no meu bolso. Ah Amandinha. Agora vê se pode crianças. A Amandinha que coloca o papá no bucho dela. Ah meu Deus. Não pode Amandinha. Cada um tem seu papá. Ah então tá bom mamãe. Então se eu tenho o meu tudo bem né. Isso. Você já tem o seu papá. Vou colocar aqui. Vamos encher o potinho. Com muita calma pra não derramar. Ficou uma cor linda de jabuticaba Amandinha. Ah mamãe. Eu imagino que deve ter ficado uma delícia. Ah eu também acho que ficou muito bom hein Amandinha. E tá tão cremosa essa papinha. Ai mamãe. Dóia papinha. Quer morre. Então dói mais. E mamãe. Oi Amandinha. Eu nunca comi papinha de jabuticaba né. Não Amandinha. A mamãe nunca fez essa receitinha. A mamãe inventou hoje. Ah tá. E também de surro nunca comi né. Não Amandinha. Nunca comi. Vai ser a primeira vez. E eu acho que você vai adorar. Vou colocar aqui ó. A tampinha. E olha que fofinho que ficou. Uma papinha de jabuticaba. E uma papinha de churros. Minhas duas papinhas já estão prontas. Agora eu vou colocar aqui no pratinho pra Amandinha. Amandinha. Qual você quer primeiro? A de jabuticaba ou a de churros? Ai mamãe. Isso é tão difícil de responder. Eu acho que... Já sei. Você quer a de churros? Não. Ah então é a de jabuticaba. Vou botar. Não mamãe. Pera aí. Pera aí. Que foi Amandinha. Já vem com marmota? Não mamãe. Assim bota as tuas. Uma de cada lado do patinho. Ah é boa. Boa ideia. E aí eu gostei. Amandinha eu vou colocar. Então vamos lá né. Já que a Amandinha inventou essa bagunça. Aí a minha Amandinha só inventa a bagunça. Eu vou colocar de um lado de churros. A papinha. Ai eu acho que vai ficar legal essa bagunça mesmo né. Vai ficar bem divertida. E do outro lado. De jabuticaba. Ai Amandinha. Até que ficou super divertida. Olha só que cor legal que ficou dessa papinha. É isso mamãe. Agora manda pra cá. Manda pra cá. Essa minha Amandinha só inventa a moda. Um pouquinho de cada um então né Amandinha. Isso mamãe. Um pouquinho de cada um. Deixa o primeiro. Deixa eu aumentar. Mamãe que delícia. Tá muito bom Amandinha. Mamãe tá uma delícia que é moja. Só essa minha Amandinha né. Toma. Ai que gostoso. Mamãe mistura bastante as duas hein. Tá bom. Vai misturar as duas papinhas. Abre o bocão Amandinha. Ah já tá aberto mamãe. Toma Amandinha. Hum 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 meu Deus do céu. Hum hum hum. Que delícia. Mais mais mamãe. Toma Amandinha. Hum hum hum. Muito bom gente. Hum hum hum. Tava tão gostoso. Você sabia que tava muito bom. Ah. Qual foi a papinha que você achou. Que tava mais gostoso. Que você achou que eu gostei mais. Quer ver aqui pra eu chover. Ai enquanto isso. Ai meu Deus do céu. Tem papinha aqui. Sobou. E a mamãe já foi bola. Ai meu Deus. O que que eu devo fazer. Sei lá. Achim que eu devo pegar. Só mais um pouquinho de papinha. Para encher meu buço. Ou sei lá que eu devo descer ela aí. Quietinha. Solando. 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 Até daqui uns. Calentar anos. Quer ver aqui pra eu chover. Ai meu Deus do céu. O que que eu faço. Deixa eu chover. Deixa eu chover. Come. Come mais. Lota. Seus dois estamos. Lota o seu buço. Ah. Até que é uma boa ideia. Ha 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 ha. Que? Que foi? Foi vocês aí que falharam que era para eu chamar fora com as papinhas. Agora eu vou rapar fora e vou comer papinha lá no meu canto. Mas gente. Você aí. Não pode rapar fora do nosso vídeo e dar like não. Tem que dar like aqui. Ai. Eu acho que essa aqui ancha. Tá querendo um beijo de papinha. Se você ganhou um beijo de papinha meu. Quer ver aqui para eu chamar. Um beijo. Vira a bochecha. Vira a bochechinha. Até o próximo vídeo. Oi. Eu voltei outra vez com a nossa maquininha. Hoje a mamãe vai fazer suco na máquina. Suco gostoso pra caramba. Você aí. Quer aprender a fazer suquinho? Para suas bonecas. Eh. Moneca não. Para suas filhas. Crianças. Igualzinhas a minha. Que são crianças lindas. Quer aprender? Quer? Então já dá o seu like. Que eu aposto que você vai adorar a nossa maquininha. Essa maquininha aqui. A mamãe hoje vai fazer suco de mulango. De bacaxi. De loranja. Eu adoro todos os chucos. E você que acha? Qual que você gosta mais? Mulango, bacaxi ou loranja? Quero aqui para me enxergar, hein? Para essa brincadeira de hoje. Eu vou precisar de água. E eu vou usar corante alimentício. Se você não tiver corante, você pode fazer aquele de canetinha que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Eu vou usar o vermelho para fazer de morango. O laranja, eu vou fazer o de laranja e o de abacaxi. Eu vou começar colocando a água aqui nesse compartimento. Vou colocar um pouco de água aqui. Aqui. E aqui também. Agora eu vou dar cor ao nosso suco. O de morango, eu vou colocar o vermelho. Então, eu vou colocar cinco gotinhas. Que eu quero que fique bem escuro. Uma, duas, três, quatro e cinco. Pronto. Agora, o corante laranja, eu vou usar para fazer o de abacaxi e o de laranja também. No de abacaxi, como ele é mais clarinho, eu vou colocar duas gotas. Uma, duas. E no de laranja, como ele é mais escurinho, eu vou colocar cinco gotinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Agora que todos já estão cheinhos, eu vou dar uma misturadinha assim de leve. Só para o corante misturar melhor na água. Agora eu vou pegar a tampa e vou fechar aqui a nossa maquininha de suco. Mamãe, como é que o suco vai sair ele da maquininha, hein? Então, é só a gente apertar aqui para trás que o suco sai. Que legal! Então, faz para mim, mamãe. Você vai querer suco de que, Amandinha? Eu quero de todos. Mas escolhe um primeiro, Amandinha. Ai, deixa eu ver. Então, eu vou querer de pulão que está mais pertinho de mim. Então, tá bom. A mamãe vai pegar a mamadeira da Amandinha, vai colocar aqui embaixo e vai apertar aqui. Assim, ó. Sai o suquinho. Ai, que legal, mamãe! Agora é só a gente tirar o suquinho da máquina. Eu vou fechar aqui a mamadeira da Amandinha e vou dar para ela. Ixi, mamãe! Dá para mim, dá para mim! Calma, Amandinha. A mamãe já vai te dar. Bebe devagar, Amandinha, para você não se engasgar, hein? Acabou, mamãe? Acabou, Amandinha. Mamãe, eu posso querer de outro? Pode. Deixa eu ver. Mamãe, agora eu vou querer de abacaxi. Então, tá bom, Amandinha. Vamos lá, abre de novo a mamadeira da Amandinha e vou colocar aqui para pegar o suquinho de abacaxi da Amandinha. Vamos apertar aqui e o suquinho vai descendo. Enche bastante, mamãe! Ah, Amandinha, só você mesmo. Pronto! Agora vamos fechar a mamadeira da Amandinha e vamos dar para ela. Então, tá aqui, Amandinha, o seu suquinho de abacaxi. Manda para dentro, mamãe! Oh, meu Deus, só essa criança mesmo, né? Vamos lá, então, Amandinha. Acabou, Amandinha. Mas já, mamãe, acaba tão rápido. Pega do outro, mamãe! Oh, mamãe, agora me dá aquele ali, ó, de laranja. Esse aqui, Amandinha? É, mamãe, me dá este! Vou apertar aqui. Você pode fazer o sabor de suquinho que você quiser, mesmo estando escrito ali, morango, abacaxi e laranja. Você pode usar a sua imaginação. Tá bom. Agora vamos fechar aqui. E o suquinho de laranja ficou quase da mesma cor do abacaxi, mas não tem problema, que o importante é brincar. Vamos lá, mamãe! Chega mais com esse suquinho! Ai, Amanda, só você. Vamos lá, então. Mais uma vez, hein? O último, hein, Amandinha? Chega mais, o último. Viu lá, mamãe! Viu lá, papai, papai, deia, mamãe! Tô virando, Amandinha. Ai, ai, acabou! Estava gostoso, Amandinha? Ai, mamãe, pra calamba! Mamãe, você já vai indo? Já, Amandinha. Tchau! Tchau, mamãe! Ih, ela já foi. Vou lá pegar mais choco. E lá vou eu pra maquininha de choco. Mamãe falou shopping, tá linda? Vamos lá! Ei, Amandinha! O que foi, mamãe? Nada de beber mais suco. Você já bebeu muito. Ah, boa da vida, mamãe! Não adianta chorar. Não seja uma menina feia, hein? Mamãe, eu tô feia. Se você chorar à toa, você fica feia. Ah, então tá bom, mas eu vou chorar à toa. Viu que achas? Hoje eu não consegui beber mais fruquinho. Mas não tem problema. O importante é que eu já bebi três e enchi o burro. Ei, você é novo aqui no canal? Não esquece de se inscrever pra ver tudo legal que a gente faz. Confusão, babado, guitarra, bebe choco. E dá o mesmo like, hein? Que eu adoro like, hein? Será que da próxima vez eu vou conseguir beber mais choco? O que você acha? Você quer que da próxima vez eu consiga beber mais choco? Se você quer, você escreve assim, ó. Amandinha tem que beber mais choco. Beijo! Até o próximo vídeo! Olá, amiguinhos! Hoje nós estamos aqui pra fazer leite pras minhas meninas. É mais uma receitinha de comidinha pra bonecas no nosso canal. Se você gosta muito de comidinha pra bonecas, já vai deixando o seu like aqui pra eu poder saber e fazer muitos vídeos de comidinha pra bonecas. Nesse vídeo eu vou fazer leite pra minhas meninas porque elas acordaram agora e estão com muita fome. Eu vou fazer leite com vários sabores diferentes. Eu vou querer meu leite pulinho, mamãe. Hoje eu só quero leite. Eu quero é beber leite, nem importa o xabu. E repara que hoje a Amandinha como sempre muito a choruda. Ah, isso é verdade. A Amandinha parece até que tá desesperada por um papá. Pra começar a nossa brincadeira de hoje, eu tenho aqui quatro garrafinhas que eu vou usar pra garrafinha de leite. E elas são tão bonitinhas. É transparente. A tampinha é rosa. É só abrir aqui e colocar o leite das minhas meninas. Então vai ficar muito delicioso. Vou usar também esse copinho aqui do Nemo. Olha o Nemo ali que fofinho. Vou precisar de um pouquinho de água também em cada garrafinha de leite. Nessa receitinha eu também vou usar um pouco de creme. Que pode ser creme de cabelo, creme de corpo. Qualquer creme que a mamãe ou o papai deixem você brincar. E eu vou precisar também de corante alimentício de algumas cores. E vamos começar a brincadeira. Eu vou começar colocando um pouco de água aqui no nosso copinho do Nemo. E agora eu vou colocar um pouquinho de creme. Pra parecer que é um leitinho super gostoso. Um pouquinho do creme. Eu vou mexer até dar a consistência que eu quero. E ficar na cor de leite mesmo. Pra ficar super legal. Mexendo bastante. E ele vai ficar assim ó. Bem branquinho. Agora é só colocar na garrafinha de leite. Porque a Mel quer o leitinho dela puro. Ela não quer com nada. Então vamos colocar aqui. Bem devagarzinho. Pra não fazer muita bagunça. Mas quando a gente brinca com comidinha. Sempre tem uma baguncinha né. Faz parte da brincadeira. Olha aqui o leite da Melzinha. Um leite puro. Olha só como ficou super bonitinho. Vou fechar aqui. E o leite da Melzinha já está pronto. Leite puro. E vamos pra mais um leitinho da minha baby. O próximo leite vai ser da Bel. E ela quer leite com morango. Então vou colocar um pouquinho de água. Vou colocar o creme aqui. E agora eu vou mexer bastante. Até ficar da corzinha de leite. Pra depois a gente adicionar o corante alimentício rosa. Porque ela quer um leite de morango. Então a gente vai pintar ele de rosa. Pra ficar um leite bem bonitinho de morango. Prontinho. O leite já está pronto. A base. Agora eu vou pingar aqui. Umas gotinhas. Do decorante alimentício rosa. Uma gotinha. Opa! Duas gotinhas já está ótimo. Porque vai ficar um leite super bonitinho. Olha que gracinha que ficou esse leite. Dessa cor. E também deve estar muito gostoso. Eu tenho certeza que a Bel vai adorar esse leite de morango. Mais um leite super prontinho. Vamos colocar na garrafinha. Hum! Que delícia o leite de morango. A Bel vai adorar esse leite. Olha só que legal. E fica super fofinho nessas garrafinhas. Se você não tiver, não tem problema. Pode colocar em qualquer lugar que você tenha aí na sua casa. Qualquer vasilhinha. Olha como ficou fofo esse leitinho. Ficou super bonitinho. Agora vamos para o próximo. Mais um leite para as minhas babies. Um pouco de água. Vou colocar também um pouco de creme. Para formar a base do leite. Prontinho. Assim já está bom. Vou mexer bem. Mexendo, mexendo. Até virar um leitinho super bonitinho. Prontinho. Agora já está em uma corzinha ótima. E eu vou fazer esse leitinho de chocolate. Então eu vou colocar algumas gotinhas do meu corante marrom. Vou colocar duas gotinhas. Opa. Vou ver como ficou. Caíram três. Se precisar, eu coloco mais. Então eu vou mexendo aqui. Aqui vai precisar de um pouquinho mais gotinhas. Porque ficou um pouco claro. Vou colocar mais umas duas gotinhas. Opa. Caíram três. Vamos mexer. Para ver se vai ficar um leite super bonitinho de chocolate. Olha só que corzinha legal que ele já está ficando. É só mexer bastante. Prontinho. O leite de chocolate já está bem prontinho. Vamos colocar aqui na garrafinha. Ai, tomara que não derrame, né? Porque sempre faz baguncinha. Hum, não está derramando. Olha que bonitinho. As meninas vão adorar esse café da manhã de hoje. Com leite super gostoso. Prontinho. Olha só que bonitinho. Esse leitinho aqui de chocolate já está pronto. Agora vamos para o último leite. O último leite, que vai ser o da Lilo. Um pouquinho de água. Mais um pouquinho. Vou colocar um pouco de creme. Para ficar da cor do leite. Assim. E agora é só mexer bastante para incorporar tudinho aqui. Vamos mexendo. Mexendo. E a Lilo quer o leitinho dela de baunilha. Porque a Lilo adora esse sabor. Então eu vou colocar esse corante alimentício na cor marfim. Que é uma cor parecida com baunilha. E vamos fazer o leitinho para a Lilo. Vou colocar aqui algumas gotinhas. Opa. Já está bom. Hum, esse leite vai ficar ótimo. Eu tenho certeza que a Lilo vai adorar. E agora é só mexer bem. Para incorporar todo o corante no creme. Ai, que linda essa cor do leite de baunilha da Lilo. Parece também que pode ser de mamão. Uma vitamina de mamão. Também pode ser. Vou colocar aqui. No potinho. Vamos lá. Não vamos derramar, hein. Ah, já derramou. Foi o primeiro que derramou, hein. Fazendo bagunça. Vamos lá. Vamos encher todo o potinho de leite da Lilo. Enquanto derrama bastante. Olha só que sujeira que eu fiz para esse leitinho da Lilo, hein. Mas não tem problema. Já está prontinho. E o último leitinho está pronto. Já estão prontinhos. O leite puro da Melzinha. O leite com morango da Bel. O leite com chocolate da Amandinha. E o de baunilha da Lilo. Melzinha, você vai ser a primeira a experimentar o seu leite, hein. Ah, mamãe. Muito obrigada. Porque eu quero tomar o leite. E quero o mimir que eu estou com muito chaninho. Eu sei, meu. Essa noite você tossiu bastante, né. Foixinha, mamãe. Eu nem consegui mimir direito. Ah, mamãe sabe, Melzinha. Então a mamãe vai te dar seu leitinho. Bebe para você ir para a caminha. Tá bom, mamãe. Eu vou beber. Vem cá, deixa a mamãe te ajudar. Mamãe, tá muito bom o leitinho puro. É, o leite puro também é muito gostoso, né, Mel? É, mamãe. Eu adoro. Manda para cá. Ah, Mel. Muito bom. Ah, mamãe. Como está gostoso. Mas, mamãe. Eu acho que eu estou com tanto chaninho que eu vou preferir mimir. Eu posso tomar o leite depois? Pode sim, Melzinha. A mamãe te dá depois, então, do seu soninho. Já que você não dormiu a noite toda e está com bastante soninho. A mamãe vai guardar e depois você bebe, tá? Tá bom, mamãe. Eu já vou indo, tá? Tchau, Melzinha. Agora é sua vez, Bel. Vai experimentar o leite de chocolate, né? Sim, mamãe. Eu adoro com chocolate. Tá bom, então. Deixa a mamãe sacudir um pouquinho. Pronto. Agora é sua vez. Hum, que delícia, mamãe. Hum, é muito bom, mamãe. Tá muito gostoso. Tá com gostinho de chocolate muito bom? Tá, Chima. Muito bom. Então, toma. Hum, mamãe. Oi. Eu também fiquei acordada porque a Melzinha tuchiu bastante. Eu não consegui mimir. Ah, é verdade. Você mimiu com a Melzinha essa noite, né? Foi sim, mamãe. Eu também posso te mimir um pouquinho. Claro, Bel. Vai lá dormir. Depois a mamãe te dá o seu leitinho. A mamãe vai guardar pra você, tá? Tá bom, mamãe. Vou lá, hein? Tchau, Bel. Hum, todo mundo indo embora e deixando seus leites. Agora é minha vez, né, mamãe? É sim, Amandinha. Você vai experimentar o de morango. Ah, é cháelo da B, mamãe. Você deu pra ela o de suculat. Ah, é verdade, Amandinha. Mas não tem problema, não, mamãe. Eu gasto de caquão. Ah, isso a mamãe sabe, né? Você vai experimentar o de morango também. E o de suculat e o puro de baunilha. Não, Amandinha. Cada um escolheu um sabor de leite. Ah, mamãe. Por que eu não posso experimentar que ela desala? Mas elas vão beber depois, Amandinha. Ah, tá bom. Eu já fico no pejuízo. Não, Amandinha. Vamos lá. Vamos experimentar o seu leitinho de morango. Hum, que deve estar uma delícia. Que ancha de carne. Você gosta de leite? Gosta? Quem aí gosta de leite? De caquinha sabor. Já vai deixando muito like, né, mamãe? Isso mesmo, Amandinha. Já vão deixando muito like. Bebe devagarzinho, hein. Hum. Hum. Hum, como eu adoro o leite. Hum. 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 Tá muito bom, mamãe. É, Amandinha. Tá muito gostoso. Me dá mais, mamãe. Hum. Manda pra cá, mamãe. Hum. 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 Amandinha, calma. Você já bebeu quase a metade. Mas, mamãe, meu Deus do estômago. Tá um vaginho. Tá bom, Amandinha. Vamos lá. Hum. 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 Vamos lá, Amandinha. Eu vou beber tudo, mamãe. Não vou chegar o meu irmão, não. Tá bom, Amandinha. Hum. 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 Que leite bom. Tu gordo. Hum. Hum. Ei, que anjo. Vocês gostam de leite de mulhango? Eu gosto de cacé-leite. Manda pra cá, mamãe. Ha. Amandinha. Você é terrível, hein. Não, você é terrível, não. Hum. 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 É sujeira, Amandinha. Ah, mamãe. Como tava bom. Eu adorei este leite. Lilo, é sua vez, né? Desmentar o seu leite com sabor de baunilha. Ixi, mamãe. Eu fico desesperada esperando o meu leite. Ah, tá bom, Lilo. Deixa a mamãe abrir. Você vai beber tudinho, Lilo? Não, mamãe. Eu posso apelimentar? Vai dizer também que você não conseguiu dormir à noite porque a melzinha estava tossindo. Não, mamãe. Eu me mexi, mas acontece que eu quero ir lá, saber o que tá acontecendo lá na novelinha da Peppa Pig. Ah, entendi. Então tá bom, Lilo. Vem. Hum. 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 Mamãe, tá muito gostoso. Tá sim, né, Lilo? Mais um pouquinho. Hum. Ai, eu adoro leite de baunilha, mamãe. Mas, mamãe. Lilo, só mais um pouquinho, tá? Tá, Pau, mas só mais um pouquinho, né? Ih, só mais um pouquinho. Hum. Hum, 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 hum. Hum. Mamãe. Oi, Lilo. Agora eu posso ir lá ver? Tá bom, Lilo. Vai lá, mas primeiro dá tchau pras crianças. Ei, criança. Você gosta de ver comidinha pra boneca aqui no nosso canal? Não gosta. Se você gosta, não me deixe desesperada. Já cobre aqui, deixa o seu like e compartilha este vídeo com todos os seus amiguinhos.